O casal foi preso, suspeito de praticar um homicídio. Quem vai trazer detalhes desse caso, o Divino Rufino, o Divino... O que aconteceu? Qual teria sido a motivação desse crime? Olá, Luares, a gente volta a falar aqui da Delegacia de Investigação de Homicídios, porque nessa semana os policiais tiveram muito trabalho, viu? Até hoje, até essa sexta-feira, foram 18 prisões aí por homicídios relacionados ao tráfico de drogas e também questões passionais. A gente vai trazer esse caso que você estava citando aí, relacionado ao tráfico de drogas. Um integrante, um membro de uma facção criminosa que atua no ramo do tráfico, ele foi identificado pelos demais membros como um possível informante da polícia. E aí eles montaram o chamado Tribunal do Crime, julgaram esse homem e condenaram a morte. Ele foi morto com vários tiros no dia 25 de fevereiro de 2023. Vamos conversar aqui com o delegado Hernande Kaser, da DIH, que vai trazer mais detalhes para a gente aí dessa prisão. Doutor, um casal foi preso por esse crime, por essa morte. Boa tarde. Boa tarde, sim. Um casal foi preso agora, dois dias anteriores. Fizemos a prisão dele junto com a Denarq. Nós tivemos o apoio de uma equipe da Denarq. Esse casal foi identificado como sendo participante e cada um executou uma função. O homem estava conduzindo o veículo que foi utilizado para cometer o homicídio. A mulher passou a informação acerca da localização da vítima. O executor foi identificado também. Esse executor morreu dois dias depois em confronto com a PM. Localizamos também o revólver utilizado para matar a vítima. E também descobrimos durante a investigação a motivação do crime. O crime foi em praça pública, no setor Cândida de Moraes. Esse homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Exatamente. O crime foi em praça pública, um local movimentado, um local cheio de bares. Um local que a gente tem ciência, que é a grande movimentação de tráfico de drogas naquele local. Conseguimos vários testemunhos ali na região, que facilitou bastante o desvendar desse crime. A motivação aconteceu da seguinte forma. Um traficante muito forte da região desconfiou que o outro traficante ao qual a vítima era vinculada estava entregando a parte da facção para a polícia militar. Em razão disso, ele resolveu matar a vítima em vingança a essa suposta traição. Todos os membros da mesma facção criminosa. Foi uma briga interna, né, delegado? Todos os membros da mesma facção criminosa. Uma briga interna, onde se decretou a morte da vítima como vingança a uma suposta traição de um dos membros dessa facção. Isso acontece com muita frequência no mundo do crime, né, ainda mais em organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, o chamado tribunal do crime. Eles julgam e condenam ali a pessoa suspeita. A facção, né, ela tem um regramento, né, e dentre essas regras, existe essa regra aí, se algum membro da facção entregar informações para a polícia militar ou para outros tipos de unidades policiais, de forças policiais, a decretação da morte é inevitável. Delegado, 18 prisões somente nesta semana trabalharam bastante, hein? 18 prisões. A DIH, ela trabalhou bastante essa semana. A gente tem como regra, né, como norte, não deixar passar nenhum tipo de homicídio, não só em Goiânia, mas quando a gente também é requisitado no estado de Goiás. Temos informações também que razão da atuação nossa, da polícia civil, da polícia militar, o comando do tráfico de drogas já não fica mais aqui no estado de Goiás. Esses traficantes estão indo para outros estados para se esconder da atuação nossa, porque se estiver aqui no estado de Goiás, nós estamos efetivando a prisão. E também estamos conseguindo também prender muitos traficantes também que estão conseguindo sair do estado de Goiás e outros estados também. Nós conversamos com o delegado Hernande Kaser, da Delegacia de Investigação de Homicídios. É com você, Oloares. A gente vê, né, Divino, mais uma vez, 18 criminosos só essa semana que foram presos, pela Delegacia de Investigação de Homicídios de Goiânia, é uma relação muito estreita entre tráfico de drogas e homicídios. E a maioria absoluta, com exceção de crimes passionais, eu acho que quase 100% aí é de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. E um detalhe que chama a atenção é esse tribunal do crime que o Divino falou, quem trai ali a confiança dessas organizações acaba sendo executado. E outra coisa, muitos desses assassinatos, eles acabam sendo praticados por pessoas do chamado batizado, ou seja, para provar para os chefões de que ele é corajoso, ele recebe a missão, vai lá e mata a pessoa que é indicada. Infelizmente, é muita violência. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia.